Para o Brasil, Otávio? Não, Marieta. Está a trabalhar, está a mostrar aquilo que todos nós a reconhecemos, a sua qualidade como treinador. Hoje, em face, a equipa perdeu todos os internacionais, e as equipas todas que têm internacionais, e a jornada que perdeu-se. Lançou um milho de 17 anos, que fez o amor extraordinário, que ele diz que fez o Cacá. Eu, se fosse dirigente desportivo de um clube português, tivesse dinheiro, ia já buscar este milhão. Quem? Mas até que este milhão tem cláusula de decisão? 70 milhões de euros. É que ele já tem cláusula de decisão. 70 milhões de euros. O Fernando tem que fazer o Cacá. Feito o Palmeiras por 5 milhões, mas este já tem cláusula de 70. Tem 70 milhões de euros. Eu estou a dizer, eu se fosse dirigente de um clube português, tivesse dinheiro, tivesse investido no jovem, ia buscar este jovem. Eu agarrava uns 70 milhões e investi numa academia, por amor de Deus. Também não fomos nem tanto ao mal, nem tanto à terra. Calma. Lá está. Lá está. Ele diz a me dar academia sem material humano. Ah, o que há mais é a mim dizer Portugal para querer jogar... Ah, Otávio. Desculpa lá. Eu sei que o Jorge Jesus está neste momento, este milhão, teve a estreia perfeita, o jogo foi em Brasília, o milhão é natural de Brasília, foi a primeira vez situado, marcou um golo. Mas, por amor de Deus, 70 milhões de euros é para calma. Calma. Mas quem é que diz-te a ti que eu saía por 70 milhões? Quem é que diz a ti 70 milhões? Olha, vê. Olha. O Sávio tinha 45 milhões, saiu por 8. Está bem, mas nós estamos a... Aqui estamos a quê? Tu estás a falar da possibilidade para alguém aí que vou tratar o Brasil. Sim, estou a tratar o Brasil. Se o Fernando, que vem agora para o Sporting, que vem para o Chate, para o Chate, cai por 5. Eu ordenado, viu? Qual é o problema? Ele tem o ordenado. Oh, meu querido. Este final também é protegido. Quer saber quantos brasileiros vieram para o Benfica? Eu ponho de ouvir que vai passar um clube a dar... Quer saber? Pode ser. Ah, graças que quer saber. O argentino. Que graças que quer saber? Gaetano de Maria. Graças, deixa eu falar a Maria. Graças que quer saber. Gaetano de Maria. De Maria, de Ergul Benfica. São os argentinos? Sim, sim. Sim, sim. Cá são os francos. São os argentinos. Não vem. Eu queria dizer, pode dizer, Jesus, traga este jovem jogador brasileiro quando voltar ao futebol português. Nesta altura, mesmo estando num bom momento no Brasil, estará ou não ainda de olho no regresso a Portugal? Eu acho que Jorge Jesus estará sempre de olho. Apesar de ele, provavelmente, nesta entrevista ter assumido que se sente muito bem no Rio de Janeiro e que está muito bem no Brasil e que as coisas estão, efetivamente, a correr muito bem. A verdade é que primeiro trazer este miúdo para Portugal era muito complicado, até porque estamos a falar... Não tinha valor. Ah, sim, é muito valor. Só que tem que ter valor a mais. É isso que eu quero saber. Tem valor a mais. Tem valor a mais nada. Tem valor a mais. Tem valor a mais. É que o Jorge Jesus nunca mais volta a treinar em Portugal. Eu, por acaso, acho que ele vai acabar a casa. Não, eu acho que não. Acho que o próprio vai querer acabar a casa. Sabe o que é que vai acontecer? O Jorge Jesus, a partir daqui... A partir daqui... Vai para cima mais. Ah, vai. Vai, por acaso, o que ele está... Sabe a Europa? Sabe qual é a grande virtude do Jorge Jesus? A grande virtude, na minha opinião, e que ele tem feito e gerido muito bem, é que conseguiu congregar a volta dele o respeito de uma série de pessoas que, quando é lá, chegou lá, vê o português. Não é o campeonato. Porque o Flamengo tem uma equipa muito boa, mas que joga muito bom futebol. E esse é o grande mérito do Jorge Jesus. O futebol português é incontornavel. Portugal é campeão da Europa de futebol de 11. É também campeão da Europa de...